Rapaziada, lhes trago Resident Evil 2 Remake, One Shot, é o nome da demo que a gente vai jogar agora. Vocês estão ligados que não é o conteúdo que eu costumo fazer, que eu costumo trazer aqui pro canal, mas, mano, Resident Evil 2 merece, cara. Eu joguei esse jogo na época do Playstation 1, eu não dei final, cara. Playstation 1 eu não dei final no jogo e eu vou ter essa chance de dar final desse jogo. Eu tô empolgadaço pra jogar um dos jogos que eu mais quero jogar aqui esse ano de 2019, então saiu a demo hoje, dia 11, cara, e eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Hoje, sexta-feira, dia 11 do 1, saiu a demo e eu vou jogar. Essa demo é o seguinte, cara, eu tenho 30 minutos pra jogá-la, dando final ou não são 30 minutos. Então se eu der final em 15 minutos da demo, eu vou poder reiniciá-la e jogar por mais 15 minutos. Não conseguir dar final em 15 minutos, não tem... Cara, é 30 minutos cravado. Jogou, jogou, não jogou, já era. Então vamos ver aqui nas opções. Deixa eu dar uma olhada só aqui nos gráficos. Eu nem vi o bagulho da memória laranja. Tá, API gráfica DirectX 11, resolução 2160... Cara, eu não vou colocar essa resolução, cara, isso aqui é 4K, meu, 2160p, né, no caso. O meu monitor, ele é 1080p, então é besteira eu colocar ali, tá? Eu vou deixar em 1080p e o vídeo aqui também vai ser feito em 1080p pra vocês, ok? Então vamos deixar aqui em 1080p. Então beleza, rapaziada, tudo certinho aqui, tudo arrumadinho. Bora lá então. Vamos dar uma olhada aqui e vamos começar a demo do Resident Evil 2 Remake. Rapaz do céu. O jogo final pode ser diferente da demo. Você pode jogar a demo no período de 30 minutos, você só pode jogar essa demo conectado, né, online. Então, bora lá. Leon Kennedy, um policial em seu primeiro dia, só queria fazer uma última parada no posto de gasolina nos arredores da cidade, quando se viu cercado por uma multidão de zumbis. Cara, se liga aí o jeito que a parada começa, mano. Nossa senhora, velho. Explore o ambiente. Já começa sem pé, sem cabeça aqui, cara. Pra quem jogou ele nas antigas... Cara, o gráfico tá muito bonito, velho. O gráfico tá muito bonito. Pra quem jogou ele nas antigas aí, sabe o que que aconteceu, o que que não aconteceu. E... acho que é o E. Qual botão será que é aqui que interage? E aqui a parada aqui. Keep out. Mano, tá muito bonito o gráfico, velho. Olá? Tem alguém aqui? Aqui tem uma fita. Tá parada. Provavelmente eu vou ter que achar algo pra cortar essa fita. A máquina de datilografia aqui. Combinar aqui com a caixa. As pegadas com sangue. Cara, que da hora, velho. Que da hora, molecada do céu. Tem que ter alguém aqui. Quem jogou esse jogo na antiga, tá ligado o que que acontece no começo. Recomendo, se caso você queira ou não queira ver spoilers, que você dê uma olhada no que acontecia no começo do jogo lá no Playstation. Eu tenho que encontrar o que que está acontecendo aqui nessa demo. Caso não, caso você vá jogar, não corra ver isso daí não, cara. Eu tenho que encontrar aquele cara. Aqui é o baú, que a gente não vai mexer nele por enquanto. Vamos ver aqui o mapa. O mapa não serve apenas para a informação da localização atual. Também mostra pontos de interesse e itens que você encontrou, mas não pegou. Tá, vamos dar um zoom out e o cara estava aqui, ó. Então a gente está aqui. A gente precisaria passar aqui pela porta que está fechada. É, pelo jeito sim, né? Mas a porta está fechada. Eu não sei como é que abre. Então vamos... Dar mais uma explorada aqui no ambiente. Teria alguma coisa para combinar ali. Vamos ver aqui a sala de jantar. Está fechada. Vamos subir as escadas. Cara, que legal, velho. Que legal. Vocês não estão... Vocês não estão lig... Opa, houve barulho aqui. Vocês não estão ligados, cara. A nostalgia que dá, mano. Ixi, agora. Agora. Eu faço a mínima ideia do que seja, provavelmente, uma combinação, né? Que a gente vai ter que acertar. Procurar um pouco mais de pistas aqui para entender. Mas você está vendo? Provavelmente a gente vai pegar isso daqui que é para colocar naqueles três lá. Então é apenas um de três. Acredito eu, né? Eu não sei. E a porta aqui, se essa está aberta. Também está fechada, cara. Também, velho. Eu tenho que achar aquele cara lá. Aquele cara, eu vou ter que abrir aquela porta. Deixa eu dar uma olhada ali para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer aqui. Que pauta. É só passar por baixo, né? Obviamente, Marcelo. Obviamente que ele vai passar por baixo. É que na época do Play 1 ele não baixava. Ele não baixava. Jamais iria passar por baixo. Castei já. Caraca, cara. Está sinistrão, hein? Está sinistrão. Ali tem uma caixa de fusível. Está ligeira aqui, mano. Bom, a gente vai ter que achar um outro fusível, né? Cara, que sinistraço, velho. Está aberta ou não? Também está fechada. Cinco minutos, rapaziada. Ai, caraca, mano. Eu quero tomar um susto, mano. Está fazendo barulho aqui, mano. Cheio de água aqui, cara. Cheio de água aqui, cara. Acenderam-se as luzes. Cara, está com clima maravilhoso. Clima tenso. Tem mais alguma coisa aqui? Deixando passar alguma coisa. Aqui não, né? Vamos explorar. Vamos voltar aqui, então. Ele vai passar por aqui? Vai, cara. Mano, é totalmente diferente. Na época do Playstation 1, se você encontrasse um lugar assim, você tinha que arrumar um jeito de dar a volta e tudo mais. Você não tinha essa interação com o cenário, né? Eu estou bem apreensivo aqui, não vou esconder isso de vocês. Eu estou achando que eu vou tomar um susto logo, logo, cara. Eu vou abrir a parada aqui. Olha, tem um spray. Esse sprayzinho aqui é bom. Alguém deu um barrão aqui. O fio a parada. Será que dá para eu mexer com alguma coisa? Tem alguma coisa que eu acho que não. Não. Beleza. Sai fora. Os armários aqui também não. Hidrante. Cara, que climão gostoso, velho. Pô, mano, se eu soubesse que a galera ia assistir, acho que esse bobear tem a moral de comprar o bagulho e fazer aqui, hein? Jesus, meu. Vou precisar de alguma coisa para cortar essa... Abre a porta. 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 Por favor. Me ajuda. Eu tenho você. Me dá a porta. Não, não, não. Não, não. Nossa, você quer ver? São mais dois coisas assim, sabe? Nossa, meu irmão. Olha as tripas, mano. Caderno do policial. A estátua que está lá em cima. As três medalhas. Não faço ideia do que seja isso. Way out. Quer dizer que a gente tem que colocar as medalhas, as três medalhas nessa estátua. Para abrir alguma parada com elevador, eu acredito que seja, com algo embaixo que ele não sabe o que que é. Para sair para o estacionamento e fugir. Acredito que seja isso. Um leão com uma coroa, um bode. Ah, deve ser o resultado daquele puzzle lá. Vamos voltar lá para o tamanho. Caraca, mano. Eita. Mano do céu. Puta susto, caraca, mano do céu. Que susto da bexiga. Nossa, que louco, mano. Que da hora. Que da hora. Mas que susto que eu tomei, meu irmão. Caraca, velho. Dá uma barulhinha, velho. Puta merda. Tem outro aqui, velho. Acertou um pouco. Olha, cara, os buracos atrás, velho. Outro aqui atrás de mim. O cara está vivo, velho. Cara, eu vou correr, mano. Vou correr, corre daí. Vambora, vambora. Vambora, Leon. Olha essa música, cara. O bagulho me arrepia, tio. O bagulho me arrepia demais. Oh, e agora? E agora? Nossa, que louco, meu. O garoto de juros, velho. O bagulho me arrepia demais. Caraca, mano. Você viu o que aconteceu com o rosto do zumbi? Isso que da hora. Aí, outro. Outro, outro, outro. Opa. Aí. Bota. Cê é louco, cachoeira. Cê tá maluco. É isso aqui. Tábuas de madeira. Será? Vou pegar essa parada. Aqui tem munição. Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Cuidado. É isso que eu tô falando. É assim que se faz. Obrigado. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Há um outro atleta que eu não posso... Eu não posso... Aqui. Caraca, velho. Tem alguém que sabe o que começou com isso? Não tem dúvida. Mas, honestamente, o que você precisa saber é que... Esse lugar vai comer você vivo, se você não se preocupa. Sim, eu era para começar com a semana a semana, e eu tenho uma chamada para ir embora. Eu gostaria de vir aqui mais rápido. Você está aqui, Leon. É tudo isso que importa. Ok, lieutenant. Eu estou prontado. Eu espero que você possa encontrar um caminho para fora dessa estaciona. O que você conheceu antes, Elliot... Ele pensou que esse secret passagem vai fazer o erro. Isso é bom news. Nós conseguiremos você para a hospital. Não, não, eu não sou a prioridade aqui. Lieutenant, eu não vou deixar você aqui. Eu estou dando uma ordem, Rookie. Você salvou-se primeiro. Eu iria com você, mas eu vou descer a você. Agora... Você vai precisar disso. Eu não posso levar... Stop. O que é isso, velho? Não, não faça o meu erro. Se você ver uma dessas coisas... Uniforme ou não... Você não hesita. Você vai sair. Ou você vai correr. Entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Que gráfico, cara. Que gráfico. Que repaginada que deram no Leon, cara. Tá, conseguimos a faca. A estátua que a gente precisa das três paradas lá. Vamos ver se a gente consegue cortar a parada aqui, ó. Aí, ó. Com a faca a gente corta. Vamos abrir. Isso não é como eu imaginava o primeiro dia. Né? Lembrante. 15 minutos, rapaziada. Será que vai dar tempo da gente terminar a venda? Será que vai dar tempo da gente terminar a venda? O que é isso, cara? Dá pra usar a tábua. Beleza. A gente tampa a janela por algum motivo, né? Putz. Rasgou a cabeça do cara, você viu? Tá louco. Aqui tá fechada. Precisa a chave provavelmente com aquele símbolo. Aqui já não tem nada. Se não tá fechado, aí não tem outra não. Quer dizer, tá fechado? Não, tá aberto. É um perigo. Olha lá. Que visão horrível, cara. Sai fora, mano. Quebrou. Stay down. Fica aí. Olha o buraco de bala na cara dela, mano. É muito da hora. Cara, eu tô amando. Capcom, parabéns, Capcom. Parabéns, Capcom. É isso. É isso que a gente queria, cara. Não só Resident Evil 2. Uma volta do Leon. Climão de suspense e terror. Susto. Medo. É isso, Capcom. Vocês conseguiram com Resident Evil 7. Agora eu tô conseguindo com esse daqui de novo, cara. Não vou ler a parada. Tem alguma coisa importante aqui. Beleza. Temos aqui o mapa do primeiro andar. Vai, ó. Vai, ele lá. Ele tá querendo uma coca, ó. Deixa ele lá por enquanto. Olha o que que tem aqui. Munição. Maravilha. Óbvio que ele vai vir pra cima, né? Então eu vou atirar na perna, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa com ele no chão. Já era. Tá trancada. Pólvora. O uso da pólvora, como combinar. Ai meu Deus. Olha o buraco. Nossa, olha isso. Que lindo. Me assustei com a minha própria sombra agora. Tem coisa. Missão. Eu sei que não é bom, cara, ficar gastando munição do jeito que eu tô gastando. Matando todos os zumbis e tudo mais. Ah, mas nem a pó que eu vou saber isso aqui agora, né? Mas como é só a demo, dá pra gente tentar arriscar, né? Eu acho que tem um barulho. Bem-vindo, Leon. Era uma festa de boas-vindas pro Leon ali, cara. Que vai precisar da chave também. Por que que tá vindo isso? A Leon. Fantástico, cara, fantástico. Ele levantou, tinha alguma coisa aqui onde ele tava? Não. Quer saber a senha desse corte ali. Ai meu Deus. Ele não morreu. Caramba, mano. Esse é de ferro, hein? Olha o jeito que ele caiu, que legal. A física também tá muito da hora. Bom, 20 minutos, rapaziada. Eu acho que a gente não vai conseguir a tempo não, hein, mano. A gente tentando entrar. Ah, se liga, vamos combinar a erva aqui, beleza. Vamos pegar essa parada aqui, ó. Se liga que legal, mano. Porque é pra ele não entrar daí. A gente coloca essa fita aqui, ó. Que nem fizemos lá na outra, né? Que bacana. Agora a gente fica protegido pra não ser pego. Vamos ser meus pegos de surpresa. Eu não vou conseguir passar por causa do gás, obviamente. Gente, eu não tenho nada pra colocar aqui pra subir o gás. Mais um puzzle aqui agora. Tô louco, bicho. Que susto. Fica aí. Puta, me arrepiai inteiro aqui, cara. Erva vermelha. Ah, erva vermelha ficou bem mais bonita agora. Vamos subir das escadas, então. Sai, 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 sai. Sai daí. Isso, isso, isso. Ué. Aqui tem mais um. Estão vendo eu engolindo saliva, né, mano? O bagulho é tenso, cara. O bagulho tá tenso aqui. Olha lá, conseguimos a chave de uma daquelas portas que vimos lá. Vamos ter que descer novamente. Vamos explorar esse lugar aqui em cima. Tá tremendo aqui, velho. Ai, caramba, mano. A gente tem mais uma tábua. Não tem espaço pra deixar a tábua, velho. Não vou usar tão já agora. Puta que pariu. Desculpa, velho. Que susto, mano. Você é louco. Eu vi o negócio ali. Mas mesmo assim você assusta. Leon, é o Marvin. Eu preciso de você voltar aqui. O que aconteceu? Você está bem, Marvin? Eu tenho algo pra te mostrar. É importante. Copy isso. Eu vou estar lá. Caramba. Macaco hidráulico. 25 minutos, rapaziada. A gente não vai conseguir terminar. Ups, mas tem bicho pra todo lado, velho. Aí, ó. A chave que a gente pegou. Vamos usá-la. Maravilha. Vai, 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 vai. Vamos descer lá. Vamos ver e encontrar o brother lá. Não usei nem a planta ainda aqui que eu poderia ter usado. Vamos ver o que ele achou aqui. É a Claire. Já era, rapaziada. Não deu tempo. Mano. Ah, consegui sim, ó. Tempo de conclusão. 20 minutos. Conseguimos terminar antes do tempo estimado ali de 20 minutos. De 30 minutos. Muito bom. Cara, eu amei. Amei. Capcom, você está de parabéns. Eu quero jogar o jogo completo. Eu vou comprar e já era. Rapaziada. Mano. Eu sei, como eu falei no começo, eu sei que não é um conteúdo que eu costumo trazer pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham... Find out more. Escuta mais. Olha aí. Ela é a pessoa na Umbrella responsável por enlhecer o vírus. Parece que está evoluindo muito rápido do que eu esperava. Você tem que me enganar. O Deus só sabe o que está aqui. O que do diabo? Vai ser tudo mais rápido. Deixe-me ir! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, eu estou vindo! Eu não estou dando nada de você! Jesus Cristo! Quem é isso? Você não sabe o que você está em frente. O que o lugar está chegando. Eu não tenho uma boa ideia. Isso é Hunk do Alpha Team. Man, eu pensava que todos vocês foram todos wiped out. Ah, é difícil. O que é isso? Rapaziada, é isso daí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixe aí aquele like monstro. Compartilhe o vídeo aí. Ajuda a gente a continuar crescendo. E se você está chegando agora, pare de perder tempo. E se inscreva no canal, beleza? Se quiser trocar ideia comigo, minhas redes sociais estão aí na descrição. É só clicar. Você vai ser redirecionado sem trabalho algum. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau!